Não tenho título. O que é que eu acabei de dizer? Está muito calor. Título deste episódio, está muito calor. O homem que mordeu o cão. É um título péssimo. Quem é que tiveste a ideia dos títulos? Fui eu. Bom, um senhor estava em casa, na sua vidinha, isto passou sem ser Adela América, ele estava em casa, na sua vidinha, quando vê aquilo que, mais tarde, ele definiria como, e passamos a citar, uma aranha ameaçadora. Este dramatismo dele, na descrição da aranha, tem uma razão de ser. É, no fundo, uma tentativa desesperada dele justificar o que aconteceu a seguir. Ora bem, ele decide que vai combater a aranha sem dó nem piedade, e deixem-me recordar-vos que isto passou-se dentro da casa deste homem. Ele decide combater a aranha usando a combinação vencedora entre uma lata de tinta em spray e um isqueiro. Ah, lá está. Ele pensou, e agora vou citar o pensamento dele, vou criar uma labareda mortal para cima desta criatura ameaçadora. Eu não sei se vale a pena dizer-vos o que se passou, não é? A partir do momento em que um tipo acha boa a ideia tentar matar uma aranha dentro de casa, com tinta em spray e um isqueiro. Digamos só que o prejuízo foi avaliado em 44 mil euros. Ah, exato. E que ele e a mulher estão uns tempos a viver nas instalações da Cruz Vermelha locais. Saíram disto sem ferimentos. Eles estão só porque não têm em casa agora, não é? Mas saíram disto sem ferimentos. E eu gostava de pensar que a aranha também saiu disto sem ferimentos. Não só porque eu simpatizo com aracnídeos, mas também porque este grau de estupidez humana não pode ser recompensado. Um tipo que acha boa a ideia matar uma aranha usando uma labareda dentro de casa não merece que a aranha morra. Certo? Quer dizer. Pode ter um prémio pela criatividade também, não é? Pode, pode. Bom, ser polícia não é fácil. As pessoas podem pensar que é uma vida de aventura e glamour. Mas a vida, na verdade, não é como no Miami Vice. Eu, pelo menos, nunca vi polícias de blazer branco. Nunca vi. E que moram em barcos com jacarés. Pois não. Pois não. Não há. Quando muito carro, arranjas uma osga ou outra. Até onde isto vai? O polícia da osga. O que ser polícia é, na realidade, acaba por ser aquilo que eu vos vou contar a seguir. Num lugar da América, chamado Clinton Township, polícias prenderam uma mulher que estava a ser incómoda dentro de um autocarro. Estava a insultar pessoas. Estava a ser desagradável. Eles pegaram a mulher, levaram-na para o carro, meteram-na no banco de trás, não é? Do qual é impossível sair os bancos de trás dos carros da polícia. E ela, danada e perante a impossibilidade de fugir ou de agredir os polícias, porque foi algemada, usou uma arma original. Ela urinou com fartura no carro da polícia. Para grande desespero dos agentes que aceleraram o mais que puderam, de modo a chegar à esquadra rapidamente e fazer ao carro aquilo que pode ser visto num vídeo fenomenal que anda pela neta de uma senhora, numa lavagem de carros, a lavar o interior do carro à mangueira. E esse é um vídeo português, o da senhora. O da senhora. Isto é incrível. Nós, quando queremos, também somos de um valente grau de maluquice. Eu adorava entrevistar essa senhora da lavagem, do vídeo da lavagem do carro por dentro. Nem que fosse uma entrevista composta apenas por uma pergunta. Ah, porquê? Bom, há muita especulação na neta sobre as razões que levam a senhora a fazer aquilo. Sim, sim, pode ser vingança, não é? Pode ser vingança. Ou então, pode ser... Simplesmente, simplesmente. É que ele não faz muito bem ao carro, pois não. O lavar por dentro com a mangueira. E mesmo depois, conduzindo o carro. Acho que ela só se apercebe quando entra no carro e se sente. Claro, claro que sim. Voltando à situação com os polícias. Na América, epá, eles ficaram passados com esta situação. A senhora a urinar todo o banco de trás, em ato de vingança, por ter sido presa. Finalmente, chegam à esquadra, pegam nela, tiram-na do carro, entram na esquadra e quando estão a tirar os dados da senhora, ela, sem hesitar, prossegue o serviço de rega ali mesmo dentro da esquadra. Vamos, como é que uma pessoa pode ter uma bexiga? Que bexiga, epá, bolas. Eu acho que a vontade deles foi libertá-la por uma questão de higiene e também porque já não tinham mais fregonas. Mas a verdade é que, dizem as notícias, isto passou-se há dois dias e ela, ontem, ainda estava detida. Agora imagina. Ui, o palibike. Sim. Não é fácil ser polícia e também não é fácil ser empregado de limpeza em esquadras. As pessoas olham para aquilo e dizem o quê? Vadeca Retro, Satanás! Perceberam? Vadeca. É uma empresa... Vadeca. Vadeca. Talvez um pouco elaborado, um bocadinho. Mas também... Ele ainda não tem os óculos novos. Também é verdade. Também é verdade. Mas acho que quando puser os óculos novos, isto tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Tudo se forem os encarnados. Escolheste os encarnados ou não? Em definitivo. Eu acho que vão ter que ser retangulares, mas ainda vou lhe dar mais uma vista de olhos. Vista de olhos é a expressão. Vista de olhos, sim. Pois é. Vista de olhos que não pode ser feita sem óculos. Porque senão ainda escolho qualquer coisa que não... Não, eu sem óculos sou pessoa para pegar, tipo, sei lá, num telemóvel e metê-lo à frente. Dizerias? Como é que me ficam? Porque eu sou muito pitósga. Eu já vos disse, o Mr. Magoo para mim não é uma série de desenhos animados. É um documentário. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Home's Place, programa de verão, com condições únicas em julho e agosto. Visite um clube. Recordo o dia de verão, com muito calor, em que olhei para o horizonte sem óculos e disse, olha para aquele idiota com anorak. Era um marco do correio. Isso aconteceu mesmo? Aconteceu, aconteceu. Eu, sem óculos... Eu, sem óculos, vejo marcos de correio ao longe. E julgo que são pessoas com anorak vermelho. Sendo chata, foi quando o Marco lhe pegou mesmo no envelope e pôs na boca de um tipo com anorak. E não esquecei, enquanto não entrou tudo.